Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia de três carreiras intercalados, tá? Em ponto puff. Eu vou estar utilizando essa linha. Essa linha tem um brilho prata, tá? Lilás com brilho prata. Uma agulha de número 5 de 3 milímetros. O múltiplo do ponto é de 11 mais 1. Então, aqui é só fazer 11, mais 11, mais 11, e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais uma correntinha extra. Então, aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Aqui na quarta correntinha, um ponto baixo. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui eu vou pular. Uma, duas, três. Aqui no quarto, um ponto baixo. Um ponto baixo. Aqui no mesmo lugar, mais um ponto baixo. Duas correntinhas. Aqui no seguinte, um ponto baixo. Novamente, mais um ponto baixo, tá? Então, agora é só repetir. Uma, duas, três correntinhas. Um, dois, três. Aqui no quarto, um ponto baixo. Novamente, mais um ponto baixo no mesmo lugar. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Aqui no seguinte, dois pontos baixos no mesmo lugar. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Uma, duas, três. Aqui no quarto, um ponto baixo. Um ponto baixo. Duas correntinhas. Aqui pulo um. No seguinte, um ponto baixo. Tá? É só seguir fazendo assim. Então, aqui para terminar, eu faço uma correntinha. Aqui eu pulo um. Aqui no último, meio ponto alto. Tá? Então, agora, carreira dois. Uma, duas correntinhas. Vou virar. Aqui no mesmo lugar. Um ponto alto. Um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui, ó. Nesse espaço, vou puxar aqui uma laçadinha. Duas e três. Arremato. Arremato e arremato. Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui, ó. Nesse espaço, vou fazer um ponto baixo. Dois e três. Uma, duas, três correntinhas. Aqui nesse espacinho. o charo uma laçadinha 23 arremato e arrimado uma duas três correntinhas novamente o arremato e arrimado uma duas três correntinhas mais uma vez então agora é só repetir uma duas três correntinhas então aqui um ponto baixo dois e três tá aí eu faço as três correntinhas e aqui nesse espaço e eu faço. Puff e três lançadinhas tá igual eu fiz aqui então é só repetir daqui em diante e então aqui para terminar uma duas três e aí eu vou vir aqui ó e esse espacinho aqui e aqui eu vou fazer um ponto por filho eu faço uma duas três correntinhas Oi e aqui eu vou fazer é um dois tá assim o que é bom então agora a carreira três uma duas três correntinhas vou virar aqui nesse espaço um ponto baixo é uma duas três correntinhas bom então aqui onde tem um ponto baixo eu vou fazer um ponto alto alto para cada ponto baixo bom então são três pontos aqui tá uma duas três correntinhas e aqui um ponto baixo é uma duas três correntinhas aqui um ponto baixo baixo tá então agora é só repetir uma duas três correntinhas aqui os três pontos altos e um dois e três é uma duas três correntinhas aqui um ponto baixo baixo e três correntinhas e um ponto baixo tá então é só repetir aqui em diante bom então aqui eu fiz um ponto baixo faço aqui uma correntinha e aqui no último ponto eu faço um ponto alto tá bom então agora eu vou fazer uma duas três correntinhas vou virar então aqui eu vou fazer dois pontos baixos tá então aqui uma duas três correntinhas dois pontos baixos aqui no ponto alto um ponto baixo um ponto baixo duas correntinhas aqui o ponto baixo é uma duas três correntinhas então aqui nesse espaço dois pontos baixos dois pontos baixos e duas correntinhas e dois pontos baixos é igual a primeira carreira tá igualzinho essa primeira carreira ok e então aqui para terminar uma duas três correntinha então aqui ó nesse espacinho vou fazer dois pontos baixos é uma correntinhas e uma correntinha então aqui só contar um dois aqui no segundo ponto o meio ponto alto E aí tá então agora eu vou repetir essa carreira aqui então aqui uma correntinha viram e aqui no mesmo lugar é um ponto baixo e aí tá roscadinho aqui o ponto baixo o ponto baixo e aqui onde tem uma correntinha um ponto baixo tá agora faço uma duas três correntinhas bom então aqui e o espaço o ponto por fim é uma duas três correntinhas o ponto baixo e aqui novamente e aí e três correntinhas e mais uma vez e uma duas três correntinhas então aqui nesse espaço é um ponto baixo dois e três então é só repetir essa carreira tá olha só Ah tá bom então aqui para terminar três correntinhas eu vou vir aqui ó é bem onde tem essas correntinhas aqui tá e aqui um ponto baixo e um ponto baixo não tem problema de terminar assim tá então agora a carreira é cinco tá então eu vou fazer é igual a carreira onde tem o ponto alto Ah tá então aqui vou fazer um dois três correntinhas vou virar então aqui no ponto seguinte um ponto alto é uma duas três correntinhas aqui um ponto baixo baixo e três correntinhas e um ponto baixo é uma duas três correntinhas aqui no ponto baixo três pontos altos então é só repetir essa carreira tá bom então aqui para terminar uma duas três correntinhas aqui aqui no ponto baixo um ponto alto e aqui no último um ponto alto então agora é só voltar a primeira carreira tá fazendo aqui uma duas três correntinhas correntinhas e viram aqui no ponto seguinte um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui os dois pontos baixos duas correntinhas é uma duas três correntinhas aqui no ponto alto um ponto baixo duas correntinhas e aqui um ponto baixo tá então é só seguir fazendo esta carreira e as demais e olha só como ficou ficou assim e aí e aí e aí e para ficar retinho aqui eu terminei fazendo e essa carreira tá do ponto alto o que tá bem bonitinho né a gracinha ok então é isso se vocês gostaram deixa o joinha e até a próxima obrigada beijos tchau Vamos lá.